Vamos calcular a taxa de compressão. Para você calcular a taxa de compressão, você precisa da cilindrada real e do volume total que você tem com o seu pistão em PMS na câmara de combustão. Beleza? Aí você vai fazer o seguinte. Pega a cilindrada mais o volume total dividido pelo volume total. Vamos dar um exemplo da 150. 149 cilindradas reais mais 17,52 igual dividido por 17,52. Vai ter 9,50, ou seja, 9,5 de taxa de compressão nesse motor. Aí para você saber de qualquer outro motor, é só você fazer esse cálculo. Beleza?